Unimais Veículos, loja 2, aqui próximo ao Balão do Castelo, em Campinas. Dá uma olhada, que lindo Ford Ka Sedan 1.5 SL 2015 completo, de R$ 37,900 por R$ 35,900. Uma sugestão de financiamento, uma entrada a mais parcelas de R$ 829,00. Eles aceitam o seu usado na troca, uma moto, uma carta de consórcio contemplada. Aqui na Unimais Veículos tem sempre uma ótima negociação pra você. Palio 1.0 Atrativo 2015 completo, de R$ 29,900 por R$ 27,900. Foi entrada a mais parcelas de R$ 649,00. Loja 2, aqui na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 520, próximo ao Balão do Castelo. WhatsApp dessa loja é o 97402-2690. Unimais Veículos, mais ofertas pra você.